Vou ler o poema Minha Infância Freudiana, da Coralina, que está no livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, da Editora Global. Esse livro é de 2001, página 168, 169, 169, 171, 172, 173. Minha Infância Freudiana. Éramos quatro as filhas de minha mãe. Entre elas, sempre ocupei o pior lugar. Duas me precederam. Eram lindas, mimadas. Devia ser a última, no entanto, veio outra que ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava. Logo após, morria. Cresci filha sem pai, secundária, nas turmas das irmãs. Eu era triste, nervosa e feia. Amarela, de rosto empalamado. De pernas moles, caindo à toa. Os que assim me viam, diziam. Essa menina é o retrato vivo do velho pai doente. Tinha medo das histórias que ouvia, então, contar. Assombração, lobisomem, mula sem cabeça, almas penadas do outro mundo e do capeta. Tinha pernas moles e os joelhos sempre machucados. Feridos, esfolados. De tanto que caía. Caía à toa. Caía nos degraus. Caía no lagedo. Do terreiro. Chorava, importunava. De dentro, a casa comandava. Levanta, muleirona. Minhas pernas moles desajudavam. Gritava, gemia. De dentro, a casa respondia. Levanta, pandorga. Caía à toa nos degraus da escada. No lagedo do terreiro. Chorava, chamava, reclamava. De dentro, a casa se impacientava. Levanta, perna mole. E a mulerona, pandorga, perna mole, se levantava com seu próprio esforço. Meus brinquedos? Coquilhos de palmeira. Bonecas de pano. Caquinhos de louça. Cavalinhos de forquilha. Viagens infindáveis. Meu mundo imaginário, mesclado à realidade. E a casa me cortava, menina inzoneira. Companhia indesejável, sempre pronta a sair com minhas irmãs. Era de ver as arrelias e as tramas que faziam para saírem juntas e me deixarem sozinha. Sempre em casa. A rua, a rua. Atração lúdica, anseio vivo da criança. Mundo sugestivo de maravilhosas descobertas. Proibidas, meninas do meu tempo. Rígidos preconceitos familiares. Normas abusivas de educação. Emparedavam. A rua, a ponte, gente que passava. O rio mesmo, correndo debaixo da janela. Eu via por um vidro quebrado. Da vidraça empanada. Na quietude sepulcral da casa, era proibida. Incomodava a fala alta. A risada franca. O grito espontâneo. A turbulência ativa das crianças. Contenção. Motivação. Comportamento estreito. Limitado. Estreitando exuberâncias. Pisando sensibilidades. A gesta dentro de mim. Um mundo heróico. Sublimado. Superposto. Insuspeitado. Misturado à realidade. E a casa aliada, sem pressentir a gestação, acrimoniosa, repisava. Menina inzoneira. O sinapismo do ablativo queimava. Intimidada. Diminuída. Incompreendida. Atitudes impostas. Falsas. Contrafeitas. Repreensões ferinas. Humilhantes. E o medo de falar. E a certeza de estar sempre errando. Aprender a ficar calada. Menina abobada. Ouvindo sem responder. Daí, no fim da vida, esta cinza que me cobre, este desejo obscuro, amargo, anárquico de me esconder. Mudar o ser, não ser, sumir, desaparecer e reaparecer numa anônima criatura, sem compromisso de classe, de família. Eu era triste, nervosa e feia, chorona, amarela, de rosto empalamado, de pernas moles, caindo à toa. Um velho tio que me via, dizia, esta filha de minha sobrinha é idiota, melhor fora não ter nascido. Melhor fora não ter nascido. Feia, medrosa e triste. Criada à moda antiga. Ralhos e castigos. Espezinhada. Domada. Que trabalho imenso dê a casa para me torcer, retorcer, medir e desmedir. E me fazer tão outra, diferente do que eu deveria ser. Triste, nervosa e feia. Amarela, de rosto empapuçado. De pernas moles, caindo à toa. Retrato vivo, de um velho doente. Indesejável entre as irmãs. Sem carinho de mãe. Sem proteção de pai. Melhor fora não ter nascido. E nunca realizei nada na vida. Sempre a inferioridade me tolhou. E foi assim, sem luta, que me acomodei na mediocridade do meu destino. Espero que vocês tenham gostado.